Caio Diógenes mandou, eu tinha que perguntar, Alícia, como vai ser sentar no banquinho na final e ver Jaqueline campeã? Já que vocês subestimaram tanto a ele. Caio já chegou como? Chegou, chegou. Gente, vai ser tranquilo, de verdade. Eu, graças a Deus, eu tenho uma coisa na minha vida que eu deixo as coisas no lugar onde elas têm que estar, sabe? Não tenho raiva de ninguém, de verdade. E já disse isso várias vezes, quem ganhar é o merecedor, porque o Brasil decidiu que essa pessoa merece, ponto final. Tinham 22 pessoas lá dentro, com as mesmas oportunidades, mesmas possibilidades. Se o Yuri ganhar, você acha justo? Se o Brasil decidir que sim, Lucas. Mas você acha justo? Eu, quem sou eu para julgar alguma coisa, né? Participante da Fazenda 15, se o Yuri ganhar, você acha justo? Vai ser uma planta campeã, né? Mas justo? Eu não acho justo. Eu acho que tem pessoas que jogam mais. Você acha justo se ele ganhar? Aqui fora eu posso sabonetar, cara. Não. Aqui fora ela vai sabonetar. Está valendo 20 mil reais. Ah, é? Mentira, que a gente não tem esse dinheiro todo. Yuri é bonito mesmo? É bonito, bonito. Quem que é o cara mais bonito da casa para você? Gente, eu não sei. Não sei, assim. Eu nunca nem tinha pensado em ninguém, de nenhuma forma, de nenhum jeito, porque eu namorava até alguns dias atrás. Então, eu nunca nem parei para pensar, sabe? Você namorava quanto tempo? Cinco anos. Nossa! Cinco anos. Cinco anos, gente. Vocês se conheceram fazendo vídeo para o Kawai? Não, a gente se conheceu na escola, né? Ele era amigo do meu irmão, Daniel. E sempre estava na nossa casa e tal. Então, tipo, era um amigo próximo. E aí, a gente começou a trabalhar junto com a internet, começamos a crescer junto e construir tudo o que a gente tinha hoje, sabe? Vocês moravam juntos? Moravam juntos. Uma casa de influenciadora, onde a gente criou a casa, trouxemos alguns amigos e não foram tão amigos assim. Vocês moravam em quantas pessoas? Oficialmente, quatro e outras que vinham e saíam. Rotativos, sim. Rotativos, isso. Para fazer o conteúdo ali. É. Aqui em São Paulo, isso? Aqui em São Paulo. E aí, quando você foi, a gente precisou de um apoio? De pai, você joga? Me deu um apoio super incrível, assim. Foi... Nós nos dávamos muito bem e eu... Eu falei isso algumas vezes lá dentro e repito aqui dentro. Eu não sei se é meio amiga, meio namorada, meio legal, meio chata, meio estressada. Eu sou ou não sou? Então, quando eu... No momento que eu estive com ele, eu me entreguei 100%. Inclusive, eu falei lá dentro que esse período longe dele só fez meu amor aumentar. Eu não tinha vontade de casar. Eu comecei a pensar em casamento. Que loucura. Tipo, eu falava, nossa, eu quero muito ficar com ele, tô com saudade. Porque eu acho que é isso, sabe? É um momento de prova de carinho, de amor. Para algumas pessoas aumenta, para outras... Diminui. Diminui, né? E aí, eu saí da fazenda com a informação de que o paiol estava sendo odiado, que era uma possibilidade que a gente já imaginava, com um pouco de hate. E além de tudo isso, descobriu... Eu tô igual o talismã, com dois pés de chifre na cabeça, menina. Você descobriu quanto tempo, pós sua saída? É... Tipo, você saiu na... Você voltou pra casa na sexta. Eu voltei pra casa na sexta. E aí, a gente tava... Você tava, eu acho que a gente foi fazer a última dinâmica lá, que era de ligar pro... Pra minha primeira pessoa, né? E aí, eu vi que ficou um clima no estúdio. Ficou um climaço no estúdio. Falei, gente, eu vou ligar pro Cauê, meu namorado, posso? Ai, você não quer ligar pra uma outra pessoa, sei lá? Eu falei, gente, mas o que que tá acontecendo? Pelo amor de Deus, fala pra mim. Não, nada. É só, tipo... Falei, posso ligar pra ele? Pode. Ah, não. Beleza, porque a minha equipe... Já sabia. Já sabia e tava tentando evitar que ele fosse a primeira pessoa que eu falasse. E aí, eu liguei pra ele. Ah, não sei o que, amor, que saudade. Ele tava com uma cara meio esquisita, eu já senti um negócio estranho, sabe? Aí, saí de lá, entrei no carro, né? Mas aí, na ligação, ele falou que tava tudo bem, tudo certo? É, não, foi uma coisa bem rápida, assim. Mas eu olhei pra cara dele e eu vi que não tava tudo bem. Pô, cinco anos que a pessoa, você consegue ver no semblante dele. Aí, meu empresário e a Dani, minha madrasta, foram me buscar. E no carro, eu falei, gente, vai, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo? Me fala, por favor, por favor, por favor. Eles começaram a florear. Eu falei, fala logo. Ele te traiu um fulano de tal. Aí, gente, aí foi babado. Comecei a socar o carro, assim. Tá, tá, tá. E ele foi lá na porta da fazenda, né? A gente tem até esse print aqui, que a gente falou bastante aqui no... Gente, sério. Fazenda, vai dar tudo certo, princesa. Pelo que você soube de informação da sua equipe, nessa data que ele foi, já tinha rolado a traição? Gente... Já? Gente, aqui a culpa não faz, né? Nossa, que... Então, e aí, o que acontece? Eu lá, a hora que eu saí da fazenda, eu perguntei sobre ele e tal, e o pessoal da equipe mesmo falou assim, ah, relaxa, tudo bem, seu namorado veio aí, veio aqui rezar pra você, ficar mais perto de você. E eu, tonta. Ai, que lindo, ele me ama. Gente... Ai, gente, juro, você corna, assim, em rede nacional, é um negócio... E eu vi que você é pisciana, né? Sou pisciana, gente, dramática. Eu te entendo, eu te entendo. Você tá entendendo? Mas pelo menos não foi a primeira. O quê? Nada. Não foi a primeira que eles... Você corna? A secorna em rede nacional, não. É, gente. Você... Essa pessoa que ele traiu era a pessoa que você conhecia ou não? Sim, é uma pessoa muito próxima, muito próxima, muito próxima. E, cara, é muito louco, né? Porque, assim, quando você sai, eu lembro quando você sai, eu fiquei... Você demora, você não volta ainda, o normal, tão cedo. Tem gente que não volta nunca mais, inclusive. Mas você fica ali, meio que uma semana muito aérea, você tem que processar tudo, tipo, o que que tá acontecendo e tal. Isso só relacionado ao jogo. Sim. Quando você ainda tem uma bomba dessa, tipo, da sua vida, deve ser muito duro. Tipo, aí você chega em casa, você conseguiu encontrar ele depois disso ou nem rolou? Não, então, eu saí de lá, aí o pessoal, meus amigos, estavam na casa do Daniel, né? Pra me acolher e tal. Cheguei lá, eles me abraçaram. Aí, fiquei lá um pouco. Aí, eu falei, não, eu vou lá na casa da mãe dele, que ele tava na casa da mãe dele. Fui lá de madrugada. Aí, meu empresário. Ai, mas você tá sem carro, não sei o quê. Não, eu vou, pego no Uber, não sei o quê. Você tá maluca, você acabou de sair do reality, você vai entrar no Uber, do nada. Eu falei, gente, mas como assim? Eu vou sim. Aí, eu bati lá na casa dele de madrugada, filha. Vai dormir com isso na cabeça, tá? Tá louco, e dorme? Ontem foi o primeiro dia que eu dormi, você acredita? Lembra que eu tinha te falado que não tinha dormido quatro horas seguidas? Foi ontem, o primeiro dia que eu consegui dormir. Mas teve uma fofocada pra mim, você foi lá pra casa dele? Não, eu fui lá na casa dele, entendeu? Mas eu não fiz barraco, não. Foi equilibrada. Plena? Mais ou menos. Não, eu fui equilibrada, assim. Eu sentei com ele, porque a dor é tanta. É que são cinco anos também. Não é ódio, é uma decepção, é uma tristeza, é uma lamentação. Porque eu doei a minha vida, a minha alma, o meu corpo, os meus sonhos. Nenhum sonho meu era só meu. Era meu junto com ele. Quando eu me imaginava no futuro, era eu chegando no meu auge junto com ele. Então, é muito complicado você dividir a vida com alguém de verdade, de verdade, de verdade. Eu nunca pensei em outra pessoa, nunca olhei pra outra pessoa com outros olhos, porque eu tava completamente fechada com ele, sabe? E aí, inclusive, enquanto eu tava lá na fazenda, eu passava por várias coisas. No momento que eu queria chorar, eu ficava com a foto dele perto de mim. E eu pensava, tá tudo uma merda aqui dentro, mas quando eu saí, ele tava lá me esperando. Ele tava lá me esperando. Eu sonhava com o som da gente se encontrar, sabe? Só que quando eu encontrei ele, já nem era a mesma pessoa. Então, foi maluquice. Tipo, teve alguma explicação, assim? Tipo, por que mudar? Por que? Teve algo que você, sei lá, que na justificativa, tipo, ah, por causa disso lá dentro, isso pode ter acontecido aqui fora ou não? Então, o que ele me disse é que ele tava mal, assim, psicologicamente. E essa pessoa cuidou dele. Entendeu? Tipo, assim, como se fosse um acolhimento. Só que não foi um... Uma... Um ato. Foi um relacionamento, de verdade. Foi um caso, entendeu? Foi um caso. Foi muito sério. Foi muito sério. E é uma pessoa do convívio de vocês. Era. Ou é mais, né? Agora já é cortada. E aí, assim, eu fiquei muito feliz, porque eu sou um pouquinho estressada. Não sei se vocês conseguiram ver. Imagina. Foi um pouco estressada. Só que eu queria ir lá, já tinha falado com ele, já tinha conversado com ele. Queria ir lá conversar com ela também. Não me deixaram. Porque podia dar ruim. Podia dar ruim e provavelmente ia dar. Mas eu liguei pra ela. E pude olhar no olho dela. Entendeu? Ela atendeu por vídeo. Atendeu por vídeo. E aí? Aí eu falei, né? Falei pra caramba. Mas, tipo assim, falei muito estressada. Quebrei a minha cozinha inteira, assim. Peguei as cadeiras. Tá, jogando a parede. Estressadíssima. Não podia ir lá na casa dela. Não podia. Ninguém deixou. Falei, não. Então aqui vai ser pelo telefone. O povo falou que eu pegava no celular, assim. É, fica na sua casa. Não, não, não. E ela falava o quê? Ai, gente, desculpa. Nada. Nada. Só desculpa, desculpa. Ela ficava um cara de cínica pra mim. Não pediu. Nem desculpa. Não pediu. Não pediu. Cínica. É conhecida? Não. Graças a Deus. Não é. Tipo, zero conhecida. Mas, assim, tem chance de voltar, de perdão, alguma coisa? Eu perdoei ele totalmente. No primeiro dia eu falei, cara, eu te perdoo muito. Você some na minha frente. Não, eu falei, te perdoou de verdade. Quero que seja muito feliz. Longe de mim. Espero que você seja um homem melhor pra próxima pessoa que for se relacionar comigo nunca mais. Não, mas daqui um ano, daqui um tempo, nunca mais. Porque você quebrou uma coisa que eu nunca mais vou confiar em você. Nunca mais. Aí ele, ah, mas não sei o quê. A gente vai ficar junto e eu vou mudar. Eu falei, não, tudo bem. Muda mesmo. Melhore. Muda pra você. Muda pra você. Pra você ser um cara melhor, sabe? Porque ele também tem coisas boas e a gente viveu coisas muito boas. Ele foi muito importante no momento onde meu pai faleceu, ele me apoiou, ele esteve do meu lado. Não é passando uma borracha no que a gente viveu, sabe? Mas pra ele, tudo que a gente viveu se resumiu a dois meses. Entende? Em dois meses ele acabou com cinco anos. E é muito doido, né? Porque se fosse ao contrário e ele entrasse, você ia estar aqui, tipo... Isso é muito doido. E aí, estar na fazenda, essa sobrevivência na fazenda, você sabe que é uma experiência maluca, sabe? E eu pude evoluir em muitas questões, assim, como mulher. E hoje eu entendo que amor é uma escolha, não uma necessidade, sabe? A gente tem que escolher estar com esse alguém e não estar pela metade, sabe? Sim. Então, agora é o momento de eu focar na minha carreira, na minha vida, ficar sozinha um pouco, respirar, sabe? É, e eu acho que, assim, um reality show, não só o ato, não só o que a gente vive ali, mas também pensa que é um negócio tão maluco que a gente tem que explicar, a gente que participa, que é assim, pensa que é uma oportunidade quase única na sua vida que você tem que desaparecer da vida e do convívio das pessoas que estão ao seu redor, por um tempo, e aí, meio que a vida delas continua e muda, e elas tem que viver sem você ali, lá dentro você vive uma outra realidade, a sua cabeça é colocada à prova de coisas que você talvez não viveu em todos os anos da sua vida, você é julgado e amadurece junto com o público te assistindo, então, assim, parece que é sempre um marco na vida de uma pessoa, independente se ela vai com 20 anos, se ela vai com 50, se ela vai com 60, com 30, que é tudo muito diferente, assim, eu sempre falo que a minha experiência com a fazenda, ela me, me, foi meio que uma nova chance, assim, foi um recomeço para mim, que eu falei, cara, eu venho num programa que é assim, 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 até hoje eu me comportei assim, 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 aqui dentro eu fui de uma forma, tipo, me assisti, me fiquei surpreso, aí a vida continua aqui fora para as pessoas, você vê que você fala, tá, não sou tão importante, né, o mundo não gira, a vida continua aqui, e você sai e fala, pô, as pessoas me conheceram desse jeito, isso aqui eu tenho que melhorar, isso aqui eu posso aprimorar, puta, tem essa qualidade, tem esse defeito, então, acho que, pô, essa saída, a vida, o que você assistiu de você, o que aconteceu aqui fora, e toda essa mudança, é uma fase 2 aí, um livramento, e agora você só focar nas coisas boas e... Com certeza. E colher. Tem muita mensagem legal aqui para você, viu? É, e pega essa energia, essa coisa que você... e se joga, nova ainda, é que são 5 anos, é muito difícil, mas... Inclusive, mandaram, o Vitor... Não, já estão querendo, já estão querendo a Alice, já. Calma, já quer pedir para a viagem, calma. É, então, a gente tem um quadro aqui que chama Pedido para a Viagem, inclusive, você está super convidada, aí você manda para a gente suas preferências, a gente vai atrás. Calma, tem... A gente está baixando a minha feira, é isso? É, só um... Ano que vem, ano que vem. Agora, vamos lá... Na semana. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma